Clic-Clock. Senhoras e senhores, prosseguindo, então. Funções, nós estamos falando das funções dos procuradores-gerais, não é isso? Nomear o corregedor-geral. O corregedor-geral é o responsável pela fiscalização da atividade funcional. Quem nomeia o corregedor-geral é o chefe do ramo. Por exemplo, o corregedor-geral do MPT. Quem vai nomear? O PGT. Muito bem, cuidado com a pegadinha, porque se cair lá para você dizendo que o corregedor-geral será nomeado pelo conselho superior de cada ramo, falso. O conselho superior forma uma lista tríplice e encaminha essa lista para o chefe do ramo e o chefe escolhe o corregedor. Um dos três da lista tríplice. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições. Os senhores lembram que eu falei que o conflito de atribuição é quando dois membros querem atuar no mesmo caso, ou não querem atuar no mesmo caso. Aí nós falamos o seguinte, que quando o conflito formar entre membros de ramos diversos, quem resolve é o procurador-geral da república. Por exemplo, se um membro do MPF, um procurador da república, estiver conflitando com um membro do MPT, quem vai resolver esse conflito é o chefe do MPU, o procurador-geral da república. Agora, e quando o conflito se instaurar entre membros do mesmo ramo? Vamos pegar o seguinte, pega dois procuradores da república, tem dois procuradores lá em Curitiba que querem atuar no mesmo caso ali da Lava Jato, para ficar famoso. Os dois querem ficar famosos. O João quer atuar e o Pedro também quer atuar. Os dois são do mesmo ramo. Quem vai resolver? O chefe do MPF, que aí, coincidentemente, é o PGR. Dois procuradores do trabalho estão conflitando. Por quê? Porque o Mané, que é procurador do trabalho, quer atuar naquele caso. E a Maria, que é procuradora do trabalho, também quer atuar no caso. Quem vai resolver esse conflito? Quem vai resolver esse conflito é um órgão dentro do MPT, chamado de CCR, Câmara de Coordenação e Revisão. Se um deles ficar descontente e recorrer, cabe ao chefe do ramo decidir em grau de recurso. Eu e você, nós pertencemos ao MPDFT. Nós não temos um chefe? Temos, que é o PGJ. Nós dois estamos em conflito. A CCR do MPDFT vai resolver. Eu fiquei descontente. Entro com o recurso. Aí o chefe do MPDFT resolve. Então, senhores, no que tange a conflito de atribuição, se for entre ramos, entre membros do mesmo ramo, resolve dentro do ramo, através da CCR, com recurso para o chefe. Chefe quem? Chefe do ramo. Se for entre membros de ramos diversos, que resolve é o Procurador-Geral da República. Determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. Determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. Claro, o Procurador-Geral se deparou com uma falta de um membro, uma infração disciplinar de um membro de um servidor. Evidentemente, que ele manda instaurar sindicância, manda instaurar inquérito. Determinar a instauração de inquérito ou reprocesso administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. Claro, imagina você, que você é servidor do MPU lotado no Ministério Público Federal. Está ali. Faltou 30 dias seguidos. Vai responder a um processo administrativo. Ou, então, xingou o Procurador, vai responder a um processo administrativo. Cabe ao chefe, então, determinar a instauração desse PAD. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções cabíveis. Claro, teve um processo administrativo que puniu, que concluiu pela punição do Procurador, de um promotor, por, digamos assim, advertência, uma censura. O chefe aplica essa sanção. Dar posse aos membros do seu ramo. O sujeito fez concurso. Quem vai dar posse? O chefe, Procurador-Geral. Propor ao Procurador-Geral da República, ouvir do Conselho Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dois serviços em que devam ser exercidas as suas funções. Muito bem, Jorge. Sabemos que criação e extinção de cargos é através de lei. Lembra disso? E é o Procurador-Geral que encaminha o projeto de lei para o Congresso. Agora, cada ramo, ele pode propor ao Procurador-Geral a criação ou extinção de cargos. Elaborar a proposta orçamentária do seu respectivo ramo, submetendo-a para aprovação ao Conselho Superior. Temos quatro ramos. Cada ramo vai fazer a sua proposta. Está certo? Submete essa proposta ao Conselho Superior. Uma vez aprovado, manda para o PGR. Para o PGR mandar para o Presidente da República. Para o Presidente da República, então, mandar para o Congresso. Encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do seu respectivo ramo, após aprovação pelo Conselho Superior. Organizar a prestação de conta do exercício anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da República. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Claro, senhores. É chefe de cada ramo, ele pratica o ato de gestão. Como assim? Quer fazer um concurso de remoção. Ok, tranquilo. Elaborar o relatório de atividade do seu ramo. Cada ano tem que fazer esse relatório. E coordenar as atividades do seu respectivo ramo. Está aqui, então, as funções dos procuradores gerais. Chefe do MPF, do MPT, do MPM e do MPDFT. Senhores, aqui são os artigos que vocês terão que dar uma lida. 49, 91, 124 e 159. De forma geral, nós já falamos aqui dela, mas é bom, desses artigos, é bom você dar uma lida. E aqui um resumo para você sobre os requisitos de cada procurador-geral. Procurador-geral do trabalho, procurador-geral da Justiça Militar, procurador-geral de Justiça do Distrito Federal. Cadê o procurador-geral da República? Não está aqui, porque nós já estudamos sobre ele na aula passada. Tudo o que nós falamos sobre os requisitos está aqui. Procurador-geral do trabalho. Porque o mesmo requisito para o PGT é para o PGJM. Procurador-geral do trabalho. Mais de 35 anos, com mais de 5 anos na carreira. Se não existir pretendentes, pode pegar quem tiver mais de 2 anos na carreira. É nomeado pelo PGR, através de uma lista a tripse, formada pelo Colégio de Procuradores do Trabalho, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução apenas. Exoneração pelo PGR, desde que mediante proposta por proposta de 2 terços do Conselho Superior do MPT, estão aqui os requisitos para ser PGT. O PGT escolhe seu vice, que vai substituir o PGT em caso de impedimento e vacância. Não é isso? Não, não é isso. Falso. Em caso de impedimento. Em caso de vacância, o vice do PGT não assume. Em caso de vacância, quem assume é o vice-presidente do Conselho Superior do MPT. Da mesma forma para o PGJM. PGJM escolhe seu vice, está certo? Para ser PGJM, quais os requisitos? Maior de 35 anos, mais de 5 anos na carreira, com a possibilidade de quem possuir mais de 2 anos também candidatar, desde que não tenha pretendente com mais de 5 anos na carreira. A nomeação é pelo PGR, que escolhe o PGJM através de uma lista tripla, se formado pelo Colégio de Procuradores da Justiça Militar. Mandato de 2 anos, permitida uma recondução. É possível a exoneração antes do término do mandato, desde que por votação de 2 terços do Conselho Superior do MPM. E o PGJM, que tem requisitos diferentes dos demais, está aqui, mais de 5 anos na carreira, não fala sem idade para o PGJ, cuidado com isso na sua prova, mais de 5 anos na carreira, inexistência de condenação definitiva, qualquer condenação definitiva nos últimos 4 anos, não pode estar respondendo o processo penal administrativo, é nomeado pelo presidente da República através de uma lista tripse formada pelo Colégio de Procuradores e Promotores. Vejam, senhores, que aqui quem nomeia é o Procurador-Geral da República, no PGJ quem nomeia é o governador do DF. Falso! É o presidente da República. Cuidado, se cair na sua prova dizendo que é o governador do DF que nomeia o PGJ, falso. É o presidente da República. Vejam, senhores, que não têm limite de idade aqui, mas tem, continua aqui a questão dos 5 anos, e não falou da possibilidade de quem possuir mais de 2 anos. Para esses aqui não exige ficha limpa, porque não interessa se está respondendo a processo ou não, aqui já exige a ficha limpa. O presidente nomeia para mandato de 2 anos. Evidentemente, também aqui uma recondução, diverso do PGR, que pode ter várias reconduções. Aqui também uma recondução, aqui uma recondução. A exoneração é possível? É possível exonerar o PGJ do DF antes dos 2 anos? Sim, desde que mediante aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Feito isso, vamos para os nossos exercícios, as nossas questões do passado. O MPT não possui legitimidade para atuar no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não possui, quem atua no STF é o Ministério Público Federal, através do Procurador-Geral da República. Então, verdadeiro, não possui. A nomeação e a posse do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Procurador-Geral da Justiça Militar são de responsabilidade do Procurador-Geral da República, falso, porque quem nomeia o PGJ do DF não é o PGR, mas sim o Presidente da República. A parte da questão está certa, porque quem nomeia e dá posse para o Procurador-Geral da Justiça Militar, de fato, é o PGR. Mas aquilo incluiu os dois, o do MPF, o do MPDFT e do MPM, então, falso. O Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal poderá ser destituído antes do término do seu mandato, mediante representação do governador do Distrito Federal, pode parar. Governador do Distrito Federal não entra aqui, mas sim representação do Presidente da República, mediante a maioria absoluta da Câmara Legislativa, falso, mediante a maioria absoluta do Senado Federal. Esta questão está errada em duas partes. partes. Primeiro, que não é por representação do governador, e sim do presidente. E, segundo, que não é por deliberação da Câmara, e sim do Senado Federal. Está bom, senhores? Então, aqui, terminamos esta aula. Forte abraço e até a próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Está bom? Flick-lack. 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 Flick-lack.